O Vila do Olhão Larga o pescador, o que tens na mão Que o peixe que levas é do teu patrão É do teu patrão, é do teu patrão Limpa o teu suor no camisolão Que o peixe que levas é do cais do olhão Vem o mandarim, vem o capitão Paga o pagador, não paga o ladrão Não paga o ladrão, não paga o ladrão Oh, Vila do Olhão, da restauração Madrinha do povo, madrasta é que não Quem te pôs assim, mar feito num cão Foi o tubarão, foi o tubarão Foi o tubarão, foi o tubarão Mulher empregada, diz o povo bom Que aquela empreitada não dá nada não Oh, Vila do Olhão, da restauração Madrinha do povo, madrasta é que não Madrasta é que não Madrasta é que não Padre é uma cidade, vila é uma prisão Para quem nela mora, não há outra não Oh, pata descalça, deixa-me da mão Que os da tua raça já não pedem pão Já não pedem pão Já não pedem pão Passa mais de um dia, todos lembrarão Passa mais de um ano, morre este Olhão Oh, Vila do Olhão, da restauração Madrinha do povo, madrasta é que não 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 Madrasta é que não